Olá, eu sou a doutora Cláudia Santana, endocrinologista, e hoje a gente vai falar sobre a tireoide. Você sabe o que é tireoide? Você sabia que você tem tireoide? Graças a Deus por isso! Só que ela precisa estar funcionando bem. Nós temos diversos sintomas, diversos sinais que podem indicar o comprometimento dessa glândula que a gente vai conversar hoje. E o objetivo aqui é te alertar que se acontecer, procurar auxílio. A tireoide, gente, é uma glândula localizada no nosso pescoço. E os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, eles regulam todo o nosso metabolismo. Então, para um adequado funcionamento do nosso corpo, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, se é gestante. Os hormônios tireoidianos são fundamentais para o correto e adequado funcionamento do meu corpo e do meu metabolismo. Falando nisso, em crianças, você sabia que no teste do pezinho, que é obrigatório e recomendado para todos os bebês recém-nascidos, já é dosado, é feito, na verdade, o exame da tireoide? Porque qualquer problema que aquele bebê possa ter, deve ser começado o tratamento o mais precoce possível. Porque sabemos que alterações tireoideanas, quanto mais precoce a fase da vida, maiores danos ela pode causar. Então, antigamente, era muito comum nós vermos aquelas pessoas com papos, com aqueles bócios, que significam aumento do volume da tireoide. Então, existem bócios difusos, bócios nodulares, hoje nós ainda vemos. Porém, não chegam aqueles tamanhos absurdos, né, que assustavam. A gente vê fotos antigas de livros. Isso porque, gente, lá em 1950 e pouquinho, se tornou obrigatório a iodação do sal de cozinha. O iodo, ele é um nutriente essencial para a produção dos hormônios tireoideanos. Mas, como tudo na vida, em equilíbrio. Não vá sair por aí usando o iodo para outros fins que você pode até prejudicar a sua tireoide. Da mesma maneira que a falta do iodo pode trazer problemas, o excesso de iodo também pode. Então, vamos falar agora dos dois principais alterações hormonais que a tireoide pode apresentar? Primeiramente, e muito mais comum, a gente tem o hipotireoidismo. O que é hipo? Quando eu tenho uma baixa produção de hormônio da tireoide. Ou, quando a minha tireoide está preguiçosa. A principal causa, gente, é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Mas, existem outras. Radiação, cirurgia prévia, uma criança que nasceu sem a tireoide. Ou uma tireoide que não consegue fabricar hormônio adequado. Existem outras causas. Mas, a principal é essa. E quais são os principais sintomas para você ficar alerta? Lembra que eu te falei que regula todo o nosso metabolismo? Então, se você tem pouco desse hormônio, você vai ficar mais lento. Você pode ficar mais esquecido. Você pode começar a ter queda de cabelo, alteração de unha, pele ressecada, cansaço, fadiga, indisposição, irregularidade menstrual, anemia, retenção de líquido. E pode ter um discreto ganho de peso. Não adianta querer culpar a tireoide pelos 20 quilos que você ganhou nos últimos anos. Provavelmente, não é a única culpada. E todos esses sintomas são muito corriqueiros. E podem se apresentar em outras doenças, em outras comorbidades. Ou até mesmo num estresse, numa fadiga crônica. Por isso, é importante a dosagem hormonal no sangue. Do outro lado, nós temos o hipertireoidismo. Hiper excesso. Então, quando eu tenho excesso de hormônio tireoidiano, eu vou ter exatamente o inverso. Ou seja, um aumento na produção desses hormônios, acelerando o meu metabolismo. Com isso, eu posso ter taquicardia, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, palpitação, alterações mentais, inclusive em alguns casos com alucinação, surtos, piora de osteoporose, tremores, perda de peso. E aí sim, a gente pode ter, dependendo da causa, perdas significativas de peso, sudorese, pele úmida, intolerância ao calor. Então, são vários sintomas de arreia que podem estar relacionados a um aceleramento do nosso organismo. É como se você tivesse ligado no 220 o tempo todo. Para a gente diferenciar, já que existem várias outras condições, até como excesso de trabalho, fadiga, depressão, transtorno de ansiedade, é imprescindível, gente, a dosagem dos hormônios no sangue, que é feita em coleta simples e o seu médico pode pedir. Então, se você tiver alguns desses sintomas, procure seu médico e busque por orientação. Se você tem alguma dúvida sobre tireoide, estamos aqui para te ajudar. E mande sugestões para que a gente possa trazer mais temas interessantes para você.